Tá querendo trocar de carro, mas tá querendo o semi novo, tá querendo comprar num lugar top, vê qual. Com certeza, falou e disse, ó, às vezes está aí, ó, correndo a cidade inteira, às vezes você não procurou credibilidade, às vezes não passaram confiança pra você, então você tá esperando o quê? Vem pra cá, porque são 55 anos de mercado, mais de 120 carros. E pra começar, pra você, meu amigo, ó... Olha que chique. Fremont, sete lugares, 2012, top de linha, ó, Airbag, ABS, automática, bancos elétrico, comandos de som no volante, isso aqui é um carro pra você não colocar de efeito. Robson, filma lá, ó, de 76.900 que tá marcado aí, ó, preço especial pra você, por apenas 69.900, não é loucura não, meu amigo, é preço. É preço da Vecol, gente, é partida automática elétrica, é... Start Store, é um carro pra colocar defeito. Pelo amor de Deus, não tem defeito nenhum. Agora a gente vai falar de carro da casa. Você aí, ó, microempreendedor, tá começando, tá procurando uma saveirinha aí, ó, vai começar um negócio novo, tá aqui, ó, Saveiro Trend, 2012, com direção viditrava, 16 mil quilômetros, por apenas, ó, de 30.900... Diz que esse preço. 28.500, meu amigo. Se falou que viu na TV Max, viu só o preço que eles fazem pra você. É a Vecol, a melhor condição, e agora tem Fox. Tá pra você aí, ó, Fox 2012, 1.6, completasso, meu amigo, ó, preço especial de 37.900, por apenas 34.590. Gostou? Venha pro melhor negócio da sua vida aqui na Vecol. Endereço pra gente? Professor Alberto Volex Saks, 3.555. Liga pra nós, 3434, 3.555. Vecol? Ah, boa de negócio, vem pra cá.